Lá, 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 ê Num jogo tão importante não se pode jogar Nem só pela esquerda, nem só pela direita Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai treinar Vem vivar, vem vivar Com imposto único todos vão ganhar Vem vivar, vem vivar União Brasil, o país vai levantar Meu senhor, minha senhora, sua vida vai melhorar Pode acreditar, vai ficar mais barata É um imposto só e você paga menos Que o mundo e o Brasil vai decolar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai treinar Vem vivar, vem vivar Um imposto único todos vão ganhar Vem vivar, vem vivar União Brasil, o país vai levantar Vem vivar, vem vivar Vem vivar, vem vivar Vem vivar Vem vivar Música Legenda Adriana Zanotto